Fala galerinha! Beleza? Espero que sim! Hoje trago para vocês um vídeo bem rápido. A final é sobre os 10 jogadores mais rápidos do mundo. Para começar, em décimo lugar está Wayne Rooney, 31,2 km por hora. Em nono lugar, Lionel Messi, 32,5 km por hora. Em oitavo lugar, Teo Alcott, 32,7 km por hora. Em sétimo lugar, Cristiano Ronaldo, 33,6 km por hora. Em sexto lugar, Pierre-Emerick Aubameyang, 34,6 km por hora. Em quinto lugar, Aaron Lennon, 33,8 km por hora. Em quarto lugar, Antônio Valencia, 35,1 km por hora. E para abrir o pódio, em terceiro lugar, Joachim Dan, 35,2 km por hora. Em segundo lugar, Orlando Berrio, 36,9 km por hora. E em primeiríssimo lugar, o Trem Bala. O Jato, Gareth, Beleau, 36,9 km por hora. É isso aí galerinha! Espero que tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, e dar like no vídeo. Muito obrigado e até a próxima!